Gestão pública, controle administrativo, transparência, integridade, ética, probidade, excelência, integração, combate à corrupção, controle e participação social. Conceitos que formam a essência do Conselho Nacional de Controle Interno. CONASI, instituição que atua em prol do fortalecimento do controle interno brasileiro. O CONASI nasceu oficialmente no ano de 2007, em Brasília. Mas sua criação ocorreu em 2004, em Belém do Pará, quando um grupo de dirigentes de órgãos de controle interno do Brasil se reuniu pela primeira vez para discutir avanços na área. Desde então, em média quatro vezes ao ano, controladores, auditores, ouvidores e corrigedores gerais, ligados ao poder executivo de vários estados, se encontram em torno de uma agenda comum para compartilhar dados, informações e casos de sucesso. O objetivo? Implementar e difundir as melhores práticas do controle interno. Ao longo dos anos, o CONASI reúne uma trajetória de avanços e conquistas importantes para a sociedade, com ações como definição das diretrizes para o controle interno no setor público, execução de pesquisas, diagnósticos sobre o funcionamento, estrutura e perfil dos órgãos de controle interno do Brasil e de outros países. Para exemplificar, o CONASI elaborou as minutas de regulamentação da Lei de Acesso à Informação, da Lei Anticorrupção e da Lei das Parcerias com as Organizações da Sociedade Civil, bem como as minutas de modelo para o Código de Ética e Integridade, para a Lei das Estatais e para a Lei dos Direitos dos Usuários dos Serviços Públicos. O PROMOIM, Programa de Fortalecimento e Modernização do Sistema do Controle Interno, em plena execução, é parte da síntese dessas conquistas, em especial quando definiu uma grade curricular padrão para capacitar profissionais do controle interno e a tão almejada certificação. Uma das bandeiras do CONASI é a defesa da PEC 45 de 2009, que tramita no Senado Federal e que visa garantir essencialidade do controle interno da administração pública, com autonomia e independência. Para isso, o CONASI promove debates sobre o assunto, articula apoios institucionais e políticos e defende publicamente a proposta em eventos e entrevistas. Em novembro de 2015, o CONASI foi aceito como membro da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, ENCLA, composta por mais de 70 órgãos de controle e defesa do país. Em 2016, iniciou sua participação, atuando em três ações estratégicas. Já em 2017, sua situação foi mais relevante. Oito ações e um total de onze. Em parceria com o Banco Mundial, o CONASI realiza uma série de feitos, dentre elas, as missões internacionais, que tiveram início em 2016 na República Tcheca, Bulgária, Croácia, Rússia, Hungria e México, oportunizando aos seus membros aprendizagem e troca de experiências internacionais em auditoria e controle interno governamental, principalmente com base no modelo IACM. No México, em maio de 2017, por proposição do CONASI, auditores e controladores internos de vários países, que participavam do evento Crescer, reuniram-se pela primeira vez e confirmaram a intenção de criar a Rede Estratégica de Entidades de Auditoria e Controle Interno da América Latina. Real, um marco histórico para o Conselho, que assumiu a responsabilidade de apresentar proposta para sua efetiva institucionalização. A credibilidade e a importância do CONASI tem sido reconhecidas por diversas organizações, no âmbito nacional e internacional, ampliando sua interação institucional e alavancando sua atuação e resultados, ao participar de importantes eventos promovidos por parceiros estratégicos, como o Conselho Federal de Contabilidade, a Frente Nacional de Prefeitos e, em especial, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e Tribunal de Contas da União. Em defesa da constitucionalidade da lei anticorrupção, o CONASI foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal como Amicos Cury, Amigos da Corte, na ação direta de inconstitucionalidade da ADI 5261, Fato que comprova sua influente representação em assuntos inerentes ao controle da administração pública. Ao atuar em todo o país, parte do sucesso do CONASI se deve à integração e capilarização de suas ações por meio de seus membros comprometidos e atuantes, formado por todos os estados brasileiros, o Distrito Federal, a União e quase todas as capitais. Mas o ápice de suas ações acontece uma vez por ano, no Encontro Nacional de Controle Interno, que desde sua primeira realização em 2005, vem cumprindo sua missão de reunir nomes de referência e reconhecidos debatedores, trazendo o que de mais moderno se discute no país e no mundo, em torno do controle interno, em um evento aberto e gratuito ao público em geral. O que, no ano de 2016, reuniu mais de 1.300 participantes em Fortaleza. Um recorde! E se você também, assim como nós, é um entusiasta do assunto, quer conhecer nossos projetos, tem sugestões e casos de sucesso para compartilhar, acompanhe as atividades do CONASI na internet e nas redes sociais e participe do encontro anual. Juntos, estaremos mais próximos de cumprir a missão de fortalecer o controle interno no Brasil, contribuindo para a excelência da governança e da gestão pública e para a promoção de uma sociedade mais justa. Conselho Nacional de Controle Interno CONASI Contribuindo para um Brasil melhor Conselho Nacional de Controle Interno